Autolab em ação, nós preparamos para você uma super edição especial do Intensivão de Reparo Central, que aconteceu do dia 25 ao dia 30 de maio, no nosso canal do YouTube, trazendo os melhores assuntos para você que quer se tornar um especialista em reparação de módulos eletrônicos veicular. Vem comigo! Era muito mais fácil antigamente testar um módulo transistorizado. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de, para quem está começando na área de reparto central, um exemplo de um transistor. Quando se fala ignição transistorizada, ele está falando aqui de uma central que antigamente era controlada apenas por essa tecnologia aqui, por um transistor. Então era muito mais fácil, era muito mais fácil se fazer um, trocar um módulo e não precisar reparar e era simples, porque não tinha tanta eletrônica envolvida no sistema. Hoje em dia você tem um módulo, que eu vou colocar aqui, com um multidriver capaz de controlar vários atuadores no veículo. Então você tem na central os sensores para fazer o sensoreamento das variáveis e tem a parte de atuadores. Então a central recebe os sinais analógicos ou digital, dependendo do tipo de sensor que tem aplicado. Ela recebe um sinal analógico ou digital. Faz essa conversão, um circuito analógico para um circuito digital. O processador, que eu vou colocar aqui também, já para vocês se familiarizando. Vou mostrar direto na central, para vocês poderem ver. Bom, essa aqui é a enciclopédia de reparo de centrais que a gente trabalhou nela. Vamos dizer que ela é uma mistura de tudo o que é de bom. Não adianta a gente falar aqui que a Autolac desenvolveu tudo, que não. A gente fez uma junção do que a gente conhece, com muita coisa que já existia, e colocou nessa enciclopédia para facilitar o trabalho do reparador. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, que eu comentei com os amigos, antes de fazer esse intensivão, e eu quero falar para vocês. Nós temos um sonho, e esse sonho é se tornar um profissional cada vez melhor. Ninguém aqui chegou na oficina, é expert no assunto. Ninguém. Todo mundo chegou, os mecânicos lá, eu lembro, que quando eu cheguei na oficina, o cara brincou lá comigo, que eu cheguei para trabalhar de eletricista, e o cara me colocou para lavar a peça. Então, a gente começa na oficina, lá de baixo. Ninguém começa sabendo de tudo. E com reparação de central é a mesma coisa. Se você não tem ainda o conhecimento avançado para estar reparando uma central, isso não quer dizer que você não pode reparar uma central. Isso não quer dizer que você não pode reparar uma central. Porque já tem eletricistas em oficina, que eles abrem a central e usam o conhecimento que eles têm com o multímetro para atuar no segmento de reparação. Quando eu fui começar de reparador de central, eu vou mostrar aqui para vocês como eu comecei. Eu saí do Senai, pedi o cartão de crédito da esposa do meu pai, emprestada. Ela me emprestou o cartão de crédito, e eu comprei esse scanner. Esse scanner. Foi o meu primeiro scanner e ele está comigo até hoje. Já pensei em vender ele, mas não vendi. Então, eu comecei com esse scanner. Repara a central, pessoal. Eu comecei com esse multímetro analógico, que praticamente eu nem usei ele ainda. Está novinho, do jeito que eu comprei, quando eu comecei a reparar a central. Com esse multímetro. Com esse multímetro. Multímetro simples, barato. E agora vocês talvez não vão rir mais, porque talvez alguém não conheça esse programador. Mas se tem alguém aqui que já repara a central, vai rir de mim. Porque eu comprei isso aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Olha aqui. Vocês estão vendo? Eu não sabia de nada, pessoal. Foi difícil. Então, quando eu comecei, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Você que quer aprender a reparar a central, não precisa se preocupar, porque você ainda não tem os conhecimentos específicos para isso. Nós vamos te ajudar. Esse intensivão é para que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho. E no dia a dia de vocês, vocês vão ter acesso às nossas plataformas, plataformas de comunicação e podem chamar a gente aqui. Tá ok? A gente, se não conseguir atender na hora, a gente pode atender depois. E vamos tentando dar o apoio que a galera precisa para conseguir resolver problemas de central na oficina. porque, por ter pouco profissional no mercado, quem sofre, no final das contas, não é nem o mecânico. Sabe quem é? É o cliente, cara. Então, o cara que está lá, quando a gente pensa no cliente, a gente se sensibiliza com o cliente, porque o cara tem que levar o filho para a escola, tem que fazer um monte de coisa, e a gente tem que resolver o problema do cara rápido. Então, muitas das vezes, o problema na central é só a troca de um drive. Eu vou colocar aqui para vocês verem agora. Essa aí é a 1G7. É uma central antiga, que dá muito problema. E essa central, ela não... Assim, não é uma central difícil de reparar. Desde que você saiba, e tenha as ferramentas correta para testar o componente. Então, o conhecimento de multímetro, sabendo utilizar a escala de tensão, corrente elétrica, nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de uma forma bem simples. Então, aqui, nós temos os drives dessa central, que são transistores e multidrivers. Então, o transistor não tem muito segredo para testar. Esses multidrivers, normalmente, quando dá algum problema, a gente compra e substitui, não fica se perdendo muito tempo com certos modelos de componentes eletrônicos, assim como também não se perde muito tempo com peças de veículos que a gente sabe que não vale a pena consertar. Então, a gente pega e faz o quê? Troca. Então, o cara, quando ele começa, ele não começa sabendo testar componente por componente, atuador por atuador, sensor por sensor. O que o cara precisa saber é o seguinte, tem um cara esperando, ele tem que fazer o serviço rápido, para ele poder rentabilizar mais no final do dia, e precisa mandar o cara embora, o carro embora. Então, o que você precisa ter é informação mastigada. Nós que somos uma empresa de solução, nós temos que entregar para você a solução mastigada, não é querer mostrar para você aqui nesse intensivão a parte complexa do multidrive, que, cara, estudar um multidrive, estudar um componente desse aqui, um multidrive desse aqui, por exemplo, um número 4, você estudar um número 9 aqui, um CI desse aqui, de número 9, isso é para quem já está há mais tempo na eletrônica, isso já é para quem está há mais tempo. Então, o que eu quero passar para vocês? Meu, vamos buscar informação com a empresa que vocês escolherem buscar, tá ok? Nesse caso, nós estamos mostrando para vocês aqui esse material, que é o material que nós mudamos e que nós utilizamos para poder reparar a central. Quando nós temos lá um problema, ah, já testei tudo na parte de injeção, o carro não tem pulso de bico, o carro não tem centelhamento, não tem pulso de bobina, a bobina não está centelhando, já testou a bobina, já botou bobina nova, não resolve? Então, beleza, é central? Aonde eu vou na central? Aí, nós preparamos essa apostila, onde nós mostramos o que é cada um desses componentes. Você pode acompanhar aí, transistor, o número do transistor, responsável pelo disparo dos injetores, e assim por diante. A mesma coisa, pessoal, é no módulo de airbag, a mesma coisa é no módulo de ABS, é no sistema de imobilizador, mas para isso, a gente precisa conhecer a estrutura interna. Se você quiser informação mastigada, você precisa investir em um material que te dê essa possibilidade, de você ser rápido, entendeu? E é isso que nós buscamos quando nós montamos essa enciclopédia. Espera aí, nós temos que ensinar essa galera a resolver o problema rápido. Nós temos que resolver o problema rápido. Então, essa enciclopédia, ela ajuda nisso. O cara, para poder se tornar um especialista, ele tem que ir mais a fundo no assunto. O cara que está buscando reparar central, ele tem que ser mais, e que quer se tornar mais especialista, ele tem que estudar mais. Então, isso aqui é para tornar o serviço do reparador automotivo mais prático. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal e participar do nosso projeto Intensivão de Repares Centrais. Muito obrigado e te encontro do outro lado.